Não existe. Filho levantar a voz para o pai e para a mãe, não existe. Quem está inventando isso? A mídia, que entra pelas nossas casas através das redes sociais e da televisão. Então a gente precisa resgatar algumas coisas. A gente precisa tomar responsabilidade sobre algumas coisas que a gente depois bota a culpa na galinha que está dizendo. E-mail também é outra coisa, viu gente? Deixa eu contar, vou até contar um slide aqui. Para de mandar e-mail dentro da sua empresa, pelo amor de Deus. Tem uma pesquisa que diz que quando você manda um e-mail com uma mensagem positiva, o cara lê como neutro. Quando você manda com uma mensagem neutro, ele lê como uma bronca. Então se o camarada está sentado aqui, o camarada levanta a boteca da galinha e vai falar com o amiguinho. Ensina a sua equipe que e-mail não é ferramenta de comunicação. Fica até com o seu estado de espírito, hashtag fora mimiguinho. E aí eu respeito muitos cabelos grandes de vocês. Essa geração aqui é uma geração chatíssima, que reclama de tudo. Meninos e meninas criados no carpete pela avó. Que não sabem o que é uma maçã. Se vem uma maçã, acho que não se muda a Apple. E a avó corta a picadinho. Ele sabe uma... Ele acha que a maçã é um patadinho branco. E a avó corta para ele. Está errado. Aí chega na empresa querendo coisas. O Cortella diz que recentemente, nossos meninos estão chegando nas empresas muito bem informados, que vocês nos mandaram para o Hospital da Europa, os mandaram para o Hospital das Melhores Escolas. São muito bem informados, mas são muito mal educados. E aí chega na empresa, não fala bom dia com segurança, não fala bom dia com o porteiro. Eu tenho medo de quem não fala bom dia com uma nobrecita verde. E a gente está vivendo com essas pessoas dentro da nossa empresa. E na nossa empresa, sabe o que vocês estão tendo que fazer? É educar as pessoas. A gente está tendo que educar. Ensinar para os meninos e meninas a falar bom dia. Ensinar para os meninos e meninas a se comportar. E isso criou uma tarefa da gente.